Então faça assim, um, dois, três, três Sim, 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 os meus planos eram com você E você conseguiu desfazer a minha vontade de querer sonhar Não vou buscar uma nova paixão, darei tempo pro meu coração Dessa vez não vou me entregar Tão fácil assim, tão profundo, tão intenso, tão ideal Tão fácil assim, tão pouco, negligente, inexperiente, coisa tal Valeu